Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Muito bem, direto da capital federal, Gustavo do Vale comenta hoje sobre a queda da taxa de desemprego que atingiu o menor número, o menor patamar nos últimos 10 anos. Olá amigos, ontem quando falamos da decisão do Banco Central, colocamos que o Banco Central disse que a questão do mercado de trabalho no Brasil continua tendo importantes avanços. E isso foi confirmado na manhã de ontem mesmo, antes da reunião do COPOM, pela divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E no trimestre terminado em junho, a pesquisa revelou que o trimestre registrou a menor taxa desde 2014, tendo a população ocupada atingido o recorde de R$ 101,8 milhões. Com isso, esse indicador, ele é uma métrica muito importante, porque ela revela realmente o que está acontecendo no país. A população desocupada, ou seja, aqueles que procuravam por trabalho, caiu para 7,5 milhões de pessoas. Menos de um milhão de pessoas, se compararmos com o trimestre anterior. Foi o menor número de pessoas em busca de trabalho desde o trimestre encerrado, em fevereiro de 2015, ou seja, antes da pandemia. Dessa forma, a população ocupada atingiu o novo recorde da série histórica, como eu disse, chegando a perto de 102 milhões de trabalhadores. A analista do IBGE, que explicou a pesquisa, Adriana Berenguin, observou que a manutenção desses resultados tem sido positiva e sucessiva. Abre aspas. Esses recortes de população ocupada não foram impulsionados apenas nesse trimestre, mas são consequência do efeito cumulativo de uma melhoria do mercado de trabalho em geral nos últimos trimestres. Destacou. Fecha aspas. Ela tem razão. Só para a gente ter uma ideia, no trimestre encerrado em junho de 1922, ou seja, em plena campanha eleitoral, a taxa de desemprego era de 9,3%, chegando a 6,9%. Agora, isso quer dizer que o Banco Central está absolutamente coberto de razão em ter cautela na manutenção ou na queda da taxa selic. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.